Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. No vídeo de hoje, nós vamos ver se estes lapelas, microfones de lapela para celulares, smartphone, que vendem aí no mercado brasileiro, valem a pena. Segue a vinheta então! Muito bem, se você pesquisar aí no site mais famoso aí, que a gente tem para compras aí na internet, que é esse site aqui, você vai ver que tem lá vários microfones de lapela. E se você pesquisar por microfone de lapela para celular, ou para smartphone, ou para iPhone, ou microfone de lapela para youtubers, você vai encontrar esta variedade de microfones aí, de lapela, que eu estou mostrando na tela para você aí. Os preços variam muito. Eu procurei um microfone que fosse microfone de lapela, que pudesse ser utilizado diretamente no celular, ou seja, não precisasse de adaptador. Como você sabe, a maioria dos microfones de lapela, eles são daquele plug do tipo TRS, como sempre tem falado aqui nos vídeos. Ou seja, eles só servem em gravadores digitais, em câmeras digitais. Então eu pesquisei e adquiri este microfone que está aqui dentro, que eu vou mostrar daqui a pouco, que já vem com a conexão própria para celular. Você pode ligar direto no celular. Vamos ver logo o que tem dentro da embalagem, e depois a gente vai fazer um teste, então, ligando este lapela no meu celular, e depois pegando um outro lapela, que eu já fiz review aqui no canal, e vamos ver a diferença entre os dois. Então, tirando da embalagem, a gente separa aqui. Ele está embalado num plástico de bolha. Eu vou desembalar isso aqui rapidamente e já chegar no microfone. Então, nós vamos abrir para vermos o comprimento do fio. Mais ou menos aí, uns 80 centímetros, só um metro. Você já tem o microfone aqui. Ele parece ter uma construção boa. E aquilo que eu falei, o plug TRRS, que é este de três sessões aqui, que você pode ligar diretamente no seu celular sem adaptador. Para fazer o teste comparativo, eu vou utilizar, então, o Sony SM-CS3, que ele é no padrão TRS, como você pode ver aí, que tem apenas duas sessões. Portanto, ele vai precisar de um adaptador igual a este aqui. Então, eu vou fazer isso. Vou ligar o Sony SM-CS3 no adaptador no meu celular e o microfone para celular, smartphone, iPhone, YouTuber que tem aí no mercado. Vou ligar também e vocês vão ver a diferença. Então, vamos lá. Primeiramente, com o microfone YouTuber para celular. Muito bem. Agora, eu estou com o microfone de lapela para celular e smartphone YouTuber que tem aí no mercado. E ele está aqui conectado no meu celular com o programa Recford Lite. Aqui no Recford, ele está com um ganho de 0 dB. O Recford tem uma linha aqui do começo, aqui embaixo, que você pode ir aumentando ou diminuindo o ganho do seu microfone. Eu vou passar para o Sony SM-CS3 nas mesmas circunstâncias e vou terminar o vídeo com o microfone de lapela para celular YouTuber. Está ok? Bem, agora eu estou na mesma situação, ou seja, utilizando o Recford Lite com 0 dB e o Sony SM-CS3 aqui, espetado na minha lapela. Está ok? Este microfone da Sony, ele é um microfone estéreo e ele tende a ter uma captação um pouco maior que outros microfones de lapela. Bom, agora que você já viu os dois microfones, deixe aí nos comentários qual que você achou que é melhor e se você acha que este microfone de lapela aqui para celular, smartphone, YouTuber, se ele vale a pena, está ok? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com seus amigos e de baixar o material gratuito e conquistar os resultados que está na capa do canal, está ok? Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!